E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês como trabalhar na Magazine Luiza. Para você que está procurando emprego, o site carreiras.magazineluiza.com.br oferece diversas vagas. Vou deixar o link aqui na descrição, é só acessar tanto por um computador, notebook ou aparelho celular. Ao acessar, você vai clicar aqui no topo em cadastre seu currículo. Caso você queira criar um cadastro, vai clicar aqui embaixo. Ainda não tem o cadastro e preencher com seu e-mail e senha. Agora caso você tenha uma conta no Facebook, pode clicar aqui e acessar. Ou caso tenha uma conta no LinkedIn, pode também acessar clicando aqui. Ao acessar, será necessário preencher com todos os seus dados pessoais. Como por exemplo, nome completo, celular, identidade, nacionalidade e por aí vai. É só descer toda a barra de rolagem e preencher os campos que tem o asterisco. Mais para baixo, você vai encontrar a aba de formações. Caso tenha mais de uma, vai clicar à direita em adicionar formação. Experiências profissionais. Também é só preencher e caso tenha mais de uma, vai clicar em adicionar experiência profissional. Pode também adicionar seus idiomas digitando aqui abaixo. Preencheu tudo, vai clicar em deixar meu currículo. Aqui à esquerda tem a opção de cadastrar a sua foto. É só clicar no sinalzinho de mais. Cada item aqui do menu à esquerda corresponde a uma parte do cadastro. Olha só. Selecionou, ele desce a barra de rolagem. Então preencheu, enviou o seu currículo, é hora de procurar a sua vaga. Clicando aqui no topo, na aba vagas. Ao acessar, você já vai encontrar todas as vagas disponíveis. Porém você pode filtrar por localização, por tipo de oportunidade e por aí vai. Aqui ele já reconheceu o meu estado como São Paulo, porém você pode procurar aqui digitando. Por exemplo, digitei Rio D. Ele já encontrou Rio de Janeiro, é só selecionar. Selecionei Rio de Janeiro, repare que mudou. Agora somente vagas no Rio de Janeiro, olha só. Doutor Siqueira no centro. Jacarepaguá. Duque de Caxias. Caso queira visualizar mais vagas, vai clicar aqui embaixo. Carregar mais. Tem uma infinidade de vagas para trabalhar no Magazine Luiza. Filtrou por estado, pode filtrar também por cidade. É só vir aqui e digitar a sua. Vou selecionar, por exemplo, Cabo Frio. Em Cabo Frio não tem nenhuma vaga. Mais abaixo você pode filtrar por tipo de oportunidade. Caso você tenha PCD, é só habilitar. Por times. Temos aqui lojas. Áreas corporativas. Logística. Temos o Luiz Alabis. Agilidade de Desenvolvimento. Agilidade de Desenvolvimento. Produto. Pode trabalhar no atendimento. Vai filtrar da forma que desejar. Vou subir a barra de rolagem. Localização. Vou alterar para São Paulo. Vou escolher qualquer vaga apenas de exemplo. Como por exemplo esta aqui. Conferente de carga em Osasco. É só selecionar. E vai mostrar todo o detalhamento da vaga. Como por exemplo, responsabilidades. Requisitos. Como é o ambiente de trabalho. Mostra também os benefícios. Assistência médica. Assistência odontológica. Vale transporte. Observações e benefícios. Caso você goste da vaga. Se identificou. Vai clicar aqui abaixo. Em inscrever-se. Como eu não preenchi ainda o meu currículo. Ele voltou para a aba de informações básicas. Depois de preencher o seu perfil. Você vai entrar na segunda parte. Que é faça os testes. E você vai responder então. Os testes relacionados a vaga. E a sua inscrição já será concluída. Lembrando que já fiz aqui o vídeo no canal. De como ser um revendedor do Magalu. Como ter a sua loja. E oferecer produtos do Magazine Luiza. Vou deixar o vídeo no final. E caso tenha alguma dúvida. Pode deixar a sua mensagem. Que eu respondo a todos. Se curtiu. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se curtiu. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. Muito obrigado. E até mais. Tchau, tchau. No. E teşekkür. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti